Olá pessoal tudo bem com vocês? Temos mais um vídeo hoje para vocês, espero que curtam, já deixe o like ai para ajudar o canal. Hoje vamos falar sobre as atletas mais sexy da Olimpíada Rio 2016. Seriam estas as atletas mais belas da Olimpíada do Rio 2016? Para mim essas são as mais belas e sexy sem dúvida das Olimpíadas? Vamos galera ver essa lista com as musas do jogo olímpicos do Rio 2016. 1. Melanie Adams, salto com vara, Áustria. 2. Antoni Jamizura Sandrick, basquete, Croácia. 3. Ana Ivanovic, tênis, Sérvia. 4. Opsolo, futebol, Estados Unidos. 5. Maria Kirilenko, tênis, Rússia. 6. Eugênio Bolchard, tênis, Canadá. 7. Lerim Franco, atletismo, Paraguai. 8. Karoli Wozniak, tênis, Dinamarca. 9. Michele Geneck, atletismo, Austrália. 10. Vinifer Fernandes, vôleibol, República Dominicana. 11. Joana Idrich, vôlei de praia, Suíça. 12. Francesca Piscinine, vôleibol, Itália. 13. Ingrid de Oliveira, salto ornamental, Brasil. 14. Bia e Branca Férez, nado sincronizado, Brasil. 15. Jaqueline, vôleibol, Brasil. 16. Sheila, vôleibol, Brasil. 17. Jade Barbosa, ginástica artística, Brasil. 18. Federica Pelegrini, natação, Itália. 19. Daria Derkach, salto triplo, Itália. 20. País de Piranac, Golf, Estados Unidos. Bom galera é isso, espero que tenha curtido o vídeo, se curtiu deixe o like e se inscreva no canal, se puder favorite. Valeu galera e até a próxima. Bom galera é isso, espero que tenha curtido o vídeo, se curtiu deixe o like e se inscreva no canal, se puder favorite. Valeu galera e até a próxima. Tchau. 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 E aí